E dentro desta pauta de folia de carnaval, esta é uma época do ano que movimenta bastante o setor estético no país inteiro. E no Piauí as clínicas já se preparam para atender a demanda de quem pretende aproveitar a folia de fevereiro com a autoestima mais elevada. De acordo com a última pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil está em segundo lugar no ranking de países que mais realizam procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos. A Marcela, por exemplo, é uma mulher que sempre busca ter cuidados com a saúde e com o corpo. E sempre que pode, realiza alguns procedimentos, além de outros cuidados como uma boa alimentação e a prática constante de atividade física. Faço musculação, tento ter um sono equilibrado, dormir bem à noite, ter uma alimentação balanceada, beber bastante água. Esses são os cuidados que eu tenho. A avaliação melhor é o espelho, né? Eu olho para o espelho, vejo que tem uma gordurinha na barriga e eu procuro ir diretamente à clínica. Já fiz drenagem, linfática, massagem modeladora, aplicação de enzimas, esses três aí, os mais básicos que eu já fiz. E nessa época do ano, antes do carnaval, a procura por clínicas estéticas aumenta. Essa médica esteticista fala quais os tratamentos mais procurados durante esse período. Pré-carnaval, os tratamentos mais procurados são principalmente tratamentos não invasivos, que são aqueles que trazem resultados mais rápidos e sem indolor. Durante esse período, principalmente a procura, ela aumenta mais para tratamentos de gordura localizada, celulite, flacidez de pele e a tonificação, né? Principalmente a região de glúteos é um dos mais procurados ultimamente. E no caso da celulite, temos um protocolo específico, como o Babay Celulite, que associa terapias, algumas terapias, com a drenagem linfática, trazendo aí resultados excelentes para quem quer curtir o carnaval, principalmente usando, principalmente para quem vai para a praia. No entanto, alguns cuidados são fundamentais antes de realizar qualquer procedimento estético, como verificar a habilitação do profissional e tirar dúvidas, além de conciliar uma boa alimentação e atividade física. Deve procurar principalmente uma clínica e um profissional que esteja realmente habilitado e que ele vá fazer o tratamento focado no seu objetivo, mas tendo aquele olhar clínico, se realmente você necessita, né? Às vezes chega alguns casos de clientes que eles desejam fazer alguns tipos de tratamentos que não são o mais indicado. E a minha orientação é sempre fazer uma avaliação, mesmo que você existe muitos combos promocionais nesse período, e às vezes as pessoas vão comprando e não se atendam que é necessário fazer uma avaliação. E também não é somente as mulheres que procuram a clínica e para realizar qualquer tipo de procedimento. Os homens também procuram? Sim, bastante. Eu costumo até falar que a gente tem uma demanda aí de 50% por 50%, né? Em que os homens, principalmente hoje a reeducação alimentar, ela traz uma consciência muito ampla. Então, não é somente as mulheres. Os homens, eles buscam por tratamentos estéticos, principalmente aqueles que fazem uma reeducação alimentar, atividade física para a gordura localizada. E outros tratamentos também. também.